Glória a Deus, glória, glória, aleluia Jesus, louvado seja o nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus, ó Deus em nome de Jesus Cristo, teu filho bendito, ó tu que vive e reinas para todos sempre, pai nós te louvamos ó pai por mais esse dia seu, por mais esse domingo maravilhoso que se inicia agora meu pai na tua presença meu pai, ó Deus em nome de Jesus eu te peço meu pai a tua graça, te peço meu pai a tua misericórdia para conosco meu pai, tu és ó Deus, um Deus que está no controle de toda a situação, eu te louvo ó pai, te agradeço pelas grandes bênçãos, pelas grandes vitórias, por tudo ó pai que o senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família meu pai, abençoe, pai perdoa meu pai todos os nossos pecados, perdoa meu pai todas as nossas faltas, nós somos pecadores diante de ti e somos carentes meu pai da tua graça e da tua misericórdia, meu pai abençoa meu pai todos aqueles que estão em eminência, as autoridades constituídas, abençoa meu pai, visita ó Deus a todos nossos irmãos que estão nesse projeto Pão e Salvação Senhor, visite meu pai abençoa todos os irmãos que têm nos ajudado neste projeto meu pai, os irmãos que estão nessa campanha Jesus Cristo vai voltar, abençoa todos os irmãos meu pai, visita meu pai os irmãos do canal João Peixoto, do canal Lideni Peixoto, do canal Viva com Deus, pai dai vitória aos teus servos meu pai, pai fortaleça a fé daqueles que estão desanimados, daqueles que estão tristes, daqueles que estão abatidos ó pai, abençoa meu pai o evangelismo ao qual nós iremos fazer agora de manhã ali na Vila Esperança, que o senhor venha usar ali pai, teus pregadores ali como tu queres ali naquele setor e que almas se rendam a ti ali, o senhor, em nome de Jesus meu pai, dai-nos a vitória, enche-nos ó pai do teu poder senhor, enche-nos ó pai do teu Espírito Santo meu pai, fala meu pai conosco meu pai, enche-nos ó pai da tua graça, enche-nos ó pai do teu poder e da tua glória senhor, ó Deus Maranata, ora vem senhor Jesus, pai, nós cramamos por Maranata, tua igreja crama por esse dia meu pai glorioso, é que o senhor irá arrebatar a tua igreja desta terra meu pai, em nome de Jesus ó pai, nos ajude a alcançar este dia meu pai, venha Jesus, venha remover a tua igreja meu pai, em nome de Jesus, nos ajude meu pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.